Pode citar casos ou exemplos que comprovem a eficácia do tratamento quântico? Tem um caso, tem vários, mas tem um caso especial que eu acho muito interessante. Eu atendi certa vez uma advogada da aeronáutica, mulher magrinha, baixinha, mas brava, brava, inteligente, uma sumidade do ponto de vista intelectual. E aí a gente fez uma avaliação por biorressonância com a Oramita e deu vermes, eu não lembro qual deles que é, mas deu um verme importante. E ela, assim, duvidando do exame, ela falou assim, imagina, eu fiz colomoscopia faz três dias, atualmente o colaxa, que é uma coisa que limpou o intestino, nossa, é impossível estar com verme. Eu falei, olha, está dando positivo, você vai tomar tais e tais produtos. Em uma semana ela voltou, ela falou, você não sabe, depois de quatro dias estava expelindo pelas fezes minhoquinhas brancas. Minhoquinhas, e minolépes, e minolépes ela tinha. E minolépes, umas minhoquinhas brancas pelas fezes. Mas como se eu tinha feito um colomoscopia, aí eu gosto de citar aquele exemplo do mosquito, né, do mosquito, você vai matar o mosquito e ele foge. Você vai matar a formiga e ela foge. Será que ela tem um mosquito e a formiga tem um complexo sistema neural no cérebro e que faz com que tenha os neurônios para a fuga e luta e etc? Não, é o instintivo, aqueles fogem. Do ponto de vista do exame de sangue, por exemplo, hoje sabe-se que a arteriola chega numa bolsa de matriz extracelular e o sangue que está aqui, para aqui. Mas ele alimenta e tira rejeitos de milhares de células que ficam na bolsa extracelular. Se você está fazendo o exame que chega até aqui, o metal tóxico pode estar aqui, o vírus pode estar aqui, a bactéria pode estar aqui. É como eu chamar a polícia que o xeré que está sendo assaltado ali na recepção, ali no suíter, mas a polícia passa lá na avenida e fala, ah, está limpo, mas ele está na avenida e o bandido está aqui dentro. Entendeu? A matriz extracelular é um banho de células que é nutrido por uma arteriola só. Então o sangue para aqui e tem uma bolsa extracelular aqui em que pode ter vários tipos de problemas que o exame de sangue não reconhece. Por isso que se faz o exame de salivar hoje, inclusive. Outra coisa, os rakshasas, esses minolepis, etc. pode estar em alguma velocidade do intestino em que passe batida nos exames. Então é isso. Se deu positivo, deu positivo. A gente tratou, a gente tratou.